Música A greve dos caminhoneiros comprometeu o abastecimento de combustíveis e gás de cozinha para os moradores de Águas Lindas de Goiás. A população percebeu a falta dos produtos e a alta nos preços. Encontrar gás de cozinha em Águas Lindas tem se tornado tarefa difícil. Todos esses dias, quando os estoques ficaram zerados, nos postos de combustíveis, quando tem, a fila de carros são enormes, fazendo a rotina dos moradores mudarem dramaticamente e deixando as pessoas sem opção de escolha para comprar gasolina ou gás de cozinha. Música